Saudações Network Articles, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui para a atualização da Item Shop de Fortnite para o dia 13 de nove de 2020. Hoje já tivemos então no show a performance de Dominic Fink que foi durante quase uma hora espetacular, simplesmente espetacular para trabalhar aqui e mostrar que tem grande potencial para trazer os grandes DJs, grandes músicos, telas, filmes, cinema, quase como tem um recinto onde a Epic Games pode inserir qualquer coisa. Mas primeiro vamos então fazer a loja. E temos então aqui a loja. Vamos gastar dinheiro pessoal. Portanto, deixa-me-lhe falar um pouco de Battle Breakers. E a música também. Battle Breakers é um jogo, um jogo por todos, digamos assim, em que tu tens que salvar heróis. E eu basicamente posso então parar aqui. Portanto, Battle Breakers saiu há sinceramente um ano. Portanto, é um jogo que está disponível para as plataformas móveis e também para PC. que está disponível através da Epic Store. Se comprarem o passe-batalha ou alguma coisa que esta season está relacionada então com o nosso Fortnite. Portanto, é um jogo também da Epic Games. Os heróis bastava atingir o nível 20 e depois 40, acho eu, ou 80, no Battle Breakers para descodificar estes heróis que estão aqui na Shoppe. Portanto, quando há a Mura e também a Navalha para o Battle Breakers e vice-versa. Há heróis que vão ser jogando o salvo mundo, têm uma máquina de flippers e uma máquina arcade, digamos assim, e fazendo uma certa pontuação também desbloqueando personagens para o Battle Breakers. Neste momento, portanto, temos aqui na Item Shoppe, era esperado isto há algum tempo, está a fazer um ano. Portanto, é aqui que eu achei e eu vou testar os skins que, pelo visto, agora não estão disponíveis na Beta Royal, mas estão disponíveis no modo salvo mundo. Portanto, é um bocadinho lerdo destes Epic Games, mas é o que temos. Vou passar então à introdução do Battle Breakers, que é esta. Cruzeiro para a Listou! Não há warning, monstros de espaço atacados. Smashing deep into the ground, eles trap o mundo e os heróis em Techno Magic Crystal. Agora é a hora de você para preparar o time de superwarrior e voltar a sua planeta, uma hora de volta. Música Música Portanto, Battle Breakers é um sistema de turnos que tu podes então jogar. Daquilo dá para jogar muito facilmente basta só orientar os podias e habilitar os teus heróis. Também tens micro transações, inclusive o espaço de batalha que é baseado no Fortnite é comprado, não é? São batalhas em 99. E basicamente também podes fazer essas compras todas com o código NETWEB. Portanto, tudo o que compras e estiver na Epic Store ou fora de Epic Games, podes utilizar o código que estás a ajudar a mim e ao canal. Eu não tinha que ver aqui que o criador apoiado desapareceu. Portanto, temos que ir por aqui o melhor código NETWEB. NETWEB ao lado do Nija, não é? É só uma dica. Isto é só uma dica para vocês. É só uma dica para vocês. Aceitar. E temos então aqui o nosso... A nossa... Pelo menos é a parceria entre a própria Epic Games entre os seus dois jogos totalmente deles. No desenvolvimento deles. Portanto, temos aqui vários itens. Eu vou... Ui, tanta cena! O que é que ainda não tinha loja nova? Eu não percebo. O que é que ainda não tinha loja nova? Mas pronto. Vamos aqui à navalha. Portanto, a navalha retoma o seu reino numa batalha de cada vez. Parte do conjunto Battle Breakers. E a música fica no ouvido, pessoal. Portanto, Capítulo 2, Temporada 1. Foi quando esta skin foi revelada. Ok? Portanto, está no jogo desde... Desde esse... Desde esse altura. Este... Esta mochila é um pet. Isto normalmente dá um boost de energia ou de dano ou whatever aos nossos personagens que estão no tabuleiro. Portanto, é para isso que servem os pets. Quanto maior for a raridade dos pets também, maior dano e maior... Se o jogo acabam, não é? Porque eles ajudam-nos bastante. Este, por acaso, eu não tenho a navalha, mas não tinha este pet. Este pet é do estilo lendário. Portanto, é isto. Pronto. Temos então aqui a navalha, valentemente adorável, apaixonado por biscoitos e sanduíches. Portanto, é um comilão. Vamos ter que comprar a navalha. Portanto, é uma skin que já tinha demonstrado, no modo Salve o Mundo. E agora é uma skin do modo Battle Royale, que está então disponível com esta parceria e do conjunto Battle Breakers. Portanto, vamos comprar. Aí está. Próximo para resgatar. Agora, vamos passar aqui para o Koronamura. O Koronamura é uma espécie de demónio japonês. Portanto, é uma espécie de samurai. Tem esta mochila assim. Também está no jogo desde esta altura. Portanto, temos então aqui o capítulo 2, temporada 1. 1500 free bugs. Já é épico. Ou seja, é um bocadinho. Tem esta barba assim entrelaçada. Tem aquelas insignias. Eu não tenho esta personagem no jogo. E eu estou em nível 121 para o Battle Breakers. Não costumo jogar muitos. Costumo jogar tipo uma, duas rondas por dia. Se bem que eu não tenho ultrapassado as partes que é se for desbloquear. Porque eu sou muito organizado. Se vocês verem o meu YouTube assim, tem tudo organizado. Os membros estão meus. Os membros listas. Os membros títulos. Tem tudo ali organizadinho. E uma coisa que eu estou fazendo no Battle Breakers é limpar tudo o que está para trás antes de avançar no ponto vital do jogo. Neste momento, portanto, está aqui o Conor Amulio versus do fogo. Portanto, nascido do fogo e destinado a grandes feitos. Temos também as chamas rodupiantes do grande além. Portanto, ele também tem estas garras aqui na mão. Portanto, é um skin muito fixe. E este, claro, não é? Pau! Ah, tá. Mais 15 spots para Epic Games. Muito bem. Muito bem. Né? Mais. Ah, mas este é mais 100 anos. Temos a chama parteada, né? 500 V-Bucks. Que eu não vou comprar, mas pronto. Tem uma skin para armas e veículos. Não vale a pena estar a comprar estas skins para armas e veículos. Porque, pá, são simples. E a música é que tem que ser, pessoal. A música tem que ser porque eu adoro esta música. De a meme de ritmo. UaaaaA. Muito fixe, pá! Temos também o Crypticum, Mestre do Mistérium, parto de переjeito Crypticum, OK? Muita gente compra essas skins que eu sou por causa desta mochila. Pra fazer também a conjunção desta mochila com A parte do Skulltrooper. muitas vezes veem essa mistura, esse conjunto, esse outfit, e pá, não curto da skin, é muito preto, tem calidades, tem esta cara assim, pá, os olhos, não faço ideia, eu não gosto desta skin, não gosto, mas a mochila não me importava nada de a ter. Também temos aqui a enigma, é um envelopamento, portanto, uma skin de parmas e veículos, como eu digo, temos então aqui, este, 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 esta skin, vá, o helicóptero até fica mais ou menos, estava a ver agora, 500 V-Bucks, também está acessível aí ao pessoal, que esta de volta aí, cemitério, ok, que tem estilos, eu gosto de capuz, pá, o bonito bonito de Disney, depois também temos aqui o emblema, mais uma skin de parmas e veículos, está nice, temos também o Krono, que é um racho de fumaça, portanto, aquele racho que vocês deixem quando deixem, 400 V-Bucks, é parte de uma junta de ideias imortais, também está fixe, tem um relógio a rodar, e depois temos aqui a tempestade de areia, a guerrilla temporal, que é muito parecida, é muito parecida, são capuz, é muito parecida a Cassandra do Assassin's Creed Odyssey, é muito parecida, para quem jogou, vai achar aqui, totalmente, muitas parecenças, e este skin saiu a primeira vez, quando Assassin's Creed Odyssey foi lançado, não sei se alguém estava a jogar a Odyssey nos estúdios da Epic Games, mas eles também se baseiam em muitas coisas que gostam para trazer para o jogo, e pronto, temos aqui, meninos ancient bugs, Kurt Bueck, é uma skin que eu gostei muito, depois temos aqui a Bassi, Bassi, que tem estilos, tem esta cara assim, e se vocês repararem, tem-lhe uns olhos e uns dentes, basicamente, não olhem para o cima, que é o telo no meio, mas olhem para os olhos e para os dentes, portanto, tem assim um modo de ataque, depois tem esta máscara aqui, pronto, assim, umas calças de glazes, uma blusa de malha esticada até baixo, não é? Um colete de hockey, umas luvas de hockey, sei lá, e depois temos esta versão assim, que é mais recente, e é muito mais bonita, portanto, vocês sabem a Gurt Bueck, o preto com o vermelho, temos então esta skin aqui também, com a mochila Moshi, tão fofinha, e a Debra, e todas as rapadigas estejam por aí, não é? Temos a eletrónica Saks, 200 V-Bugs, que já tenho, não gosto muito, temos também o Ginga Azul e Lacturizante, eu não sei porque é que não tem este monte, mas também não vou comprar agora, temos a Assassin da Ártica, mais uma vez volta à loja, e de 200 V-Bugs, nice, temos o Sobete Dudu, temos o Casquinha para a viagem, e temos o Caparoni, 1000 V-Bugs, portanto, comprado para o cotão, são 4 mochilas, este então também tem estilos, se vocês repararem, ele tem uma caidinha, ele tem uma caidinha ali a desenhar, não, hum, acho que estes não têm, não, está fixe, mas também não é aquelas mochilas que eu vou comprar, não é? E depois temos o Puxo de uma Cadeira, que é um dos emotes mais utilizados no Fortnite. A Sangue dos Heróis continua cá, portanto, temos aqui o Reação, temos o Sinalizador do Herói, temos a Trovoada, temos o Disfarce, temos a Dançarina Dínamo, temos a Mosca, e depois temos, ah, temos mais ou menos o Simulador do Herói, que é o primeiro emote lendário, ok? Se vocês ainda não tinham reparado, é o primeiro emote lendário, hum, que é personalizado. Um instigador, temos aqui a Polaridade, o Teia, portanto tá, temos a versão masculinas, hum, pá, isto aqui até parece o Green Lantern, este parece o Iceman, este parece, sei lá, qualquer coisa relacionada com o X-Man, este parece o Subatólico, portanto, são montes de personalizações, ah, com isto eu fiz aqui um vídeo, ah, e fiz a loja também, montes de personalizações, basicamente. E depois também temos os Açórios para as costas, que basicamente é a Mochila, que emite o nosso emote que nós escolhemos, temos a Capa, que também tem o emote, hum, e temos aqui também o Pulso Fantasmagórico, que também é totalmente personalizável, ok? Portanto, isto é muito fixe. Depois, ah, ainda com relação ao Domenico Fai, que tem, hum, eu tenho um vídeo, aí no canal, com os horários, portanto, se quiserem assistir, vejam, se não têm vídeo, se ainda não vou copyright, nesta altura. Ah, e então, isto é relacionado com o Domenico Fai, que vai ter então repetições do seu concerto, hum, e ainda estreia, em alguns países, em alguns servidores, vai ter ainda estreia, portanto, temos aí as cenas relacionadas com o Domenico Fai, relativamente aqui a especialista em lampejo, que estava muito presente no concerto, ah, muita gente comprou a Skin, portanto, 800 FB, isto também é por aí além, e pronto, esta é a loja para o dia 13 de 9 de 2020, e 20 pessoal, temos aqui um grande destaque aqui para a navalha, que é uma Skin do Battle Breakers, e também aqui para o Korohomura, o nome não é muito fácil de dizer, mas Korohomura, basicamente assim, e depois temos o estilo, epá, isto é super, eu adoro, eu adoro esta, esta música. Tem ritmo, a gente está assim, a dormir, quase a dormir, vem esta música e a gente, uou, muito fixe, muito fixe. Portanto, esta é a loja para o dia 13 de 9 de 2020, se compras alguma coisa, não te esqueces de utilizar o meu código, o link ao outro, não é? Mas se utilizar o meu, está às mãos de dar a mim e ao canal. Eu sou o Vector, espero que tenham sentido, bem com vocês? Network is off!